Fala pessoal, nesse vídeo irei abordar a operação Forecast, o que é e como fazer, tá? Relembrando, Forecast é você apostar a favor de dois galgos para que eles cheguem exatamente em primeiro e segundo lugares, tá? Podemos fazer essa aposta de forma simples e única, né? Envolvendo apenas esses dois galgos, ou então de forma combinada, envolvendo mais um galgo aí, por exemplo, tá? Então, aqui na Betfair, aqui no intercâmbio, no Exchange, a gente clica do lado esquerdo em Corrida de Galgos hoje. Depois, temos aqui todas as corridas e os horários respectivos dela, tá? Vamos escolher aqui uma corrida mais à frente, 10h42 na pista de Clifford, tá? Onde que a gente faz o Forecast aqui na Betfair? Nessa terceira abinha, chamada Forecast, dois primeiros lugares, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que a nossa análise mostrou que os favoritos para vencer essa corrida, né? E chegar em segundo, seja o galgo 1 e o 2. Então, vamos lá. Galgo 1 e o 2, ó. Aqui no back, a gente vai clicar na odd em azul do galgo 1, traço 2, tá? E também do 2 e do 1, ó. Tá vendo? Ó, odd 6. Pronto, tá? Então, se o galgo 1 chegar em primeiro e o 2 em segundo, a gente vai ganhar. Se o galgo 2 chegar em primeiro e o 1 chegar em segundo, a gente também vai ganhar. Mas vai ganhar quanto? Onde que a gente faz o Forecast? Então, vamos lá, tá? Clicando nesse ícone em azul, iremos colocar a nossa aposta, ó, né? Dentro dessa lacuna em branco, né? Total apostado. Então, vamos supor que o nosso investimento seja aqui 100 reais. Então, vamos lá. Digitando 100 reais e clicando em OK, tá? Pronto, ó. Então, o nosso risco será aqui a responsabilidade apenas de 100 reais. Esse é o valor que a gente quer colocar nessa aposta, tá? Então, ó, se o galgo 1 e o 2, ó, chegarem na frente, a gente ganha 231 reais, tá? Ou então, se o 2 chegar em primeiro e o 1 chegar em segundo, a gente também ganha 231 reais, tá? O que que a gente precisa nessa aposta? Que os dois galgos escolhidos cheguem no pódio, cheguem na frente, né? Tanto faz a ordem aqui deles chegar, né? Mas eles dois têm que chegar no pódio juntinhos, tá? Se um deles vacilar, pronto, a gente já perde essa aposta, tá? As odds oscilam, tá? Momentos antes da corrida começar. Você vê que as odds estão até melhores, ó. A gente poderia pegar odds até melhores aqui nesses dois galgos das odds que a gente pegou aqui, ok? Muito simples, bem tranquilo, tá? Uma aposta simples aí de forecast aqui no site da Betfair, tá bom? Um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!